Filme de cirurgia, filme futurista de cirurgia, pras pessoas que gostam de ficar vendo cirurgia, filme na verdade de lambe ferida, gente que gosta de lamber ferida, umas coisas bem esquisitas, diretor David Cronenberg, diretor de A Mosca, Crimes do Futuro, Crimes do Futuro, ainda não chegou no cinema, mas a gente vai falar antes pra vocês. Fala aí fanzinho, fala aí fanzinho, eu sou o Lex, a gente fala bastante do senhor David Cronenberg, tava no Star Trek Discovery agora, covite do Star Trek Discovery agora, se você gosta de assistir cirurgia, você se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo de Vigo Mortis, esquisitão, com teus amigos, aperta o sininho, aperta o sininho pra saber como tem um novo filme parecido com A Mosca por aí. Crimes do Futuro, Crimes of the Future, a gente tem uma realidade alternativa, tipo um futuro alternativo, onde a gente conta o senhor Vigo Mortis e a Sedux fazendo apresentações, apresentações esquisitonas, onde tem a cirurgia, o senhor Vigo Mortis abre a barriga dele e a Sedux vai tirando os órgãos dele, tem gente que assiste isso, a galera fica assistindo essas coisas ali, tem camerazinha no anel, eu gostei da camerazinha no anel, por exemplo, essa camerazinha no anel, a gente vai gravar coisa melhor aqui, a pessoa fica gravando isso, tipo um espetáculo, tá, o senhor Vigo Mortis, ele tem tumores no corpo dele, e ali a Sedux, a Madeleine do 007, vai fazendo cirurgias ali em cima dele. O filme é cheio de questões orgânicas, cheio de questões orgânicas, lembra bastante, a gente volta ao cinema do senhor David Cronenberg, quando ele fez a existência, lá com o senhor Jude Law, tipo um videogame orgânico, nesse filme tem o sarcófago, onde fica lá o senhor Vigo Mortis no sarcófago, ele tem esses órgãos com tumores no corpo dele, e o povo assiste isso, assiste essas coisas. Tem um órgão do governo que registra os órgãos, Kristen Stewart trabalha ali, ela gosta disso, fica fazendo endoscopia, se excita fazendo endoscopia ali, fazendo endoscopia vendo os órgãos, ela se excita com essas coisas, ele trabalha nesse órgão do governo que registra esses órgãos. Tem uma brigada da moralidade nessa história que fica investigando as coisas ali, olha só o corpo que tá fazendo isso, tá alterando o corpo demais, tá alterando o seu organismo, fica investigando esse tipo de coisa ali. Em contrapartida a isso tudo, a gente tem o seu Scott Speedman, de Anjos da Noite, era vampirão, meio lobisomem lá em Anjos da Noite, junto com essa galera que tem alterações no corpo, faz alterações no seu estômago, tem um movimento junto com ele que faz alterações no seu organismo, pra comer lixo, pra comer lixo, é o futuro da humanidade, o futuro da humanidade tecnológica, vai acabar a comida no mundo, a gente altera o nosso organismo pra comer lixo. Tem um filho, mata o filho desse cara, nasce milagrosamente com essa coisa, pode comer plástico, não precisa comer comida, vai virar espetáculo lá num showzinho, num showzinho maluco, do seu Vigo Mortis. Crimes do Futuro, Crimes of the Future, tem um roteiro estranho, tem um roteiro estranho, é direção do roteiro do seu David Cronenberg, lembra bastante a existência, essa questão orgânica das coisas, D. Sedux fazendo a cirurgia ali no Vigo Mortis, controlezinho, parece até controle de videogame, lembra um sapo também, se você olhar pra aquele controle, parece um sapo, parece que vai mexer na tela, fazendo a cirurgia ali, as cirurgias ficam em CGI, tem efeito prático nessa história, tem uma cadeira, cadeira pra alimentação, cadeira, cadeira parece de osso, grande parte da direção de arte da história lembra bastante o osso, tanto esse sarcófago, como essa cadeira de alimentação ali, tem esse design orgânico na história. Vigo Mortis, já tinha trabalhado com Cronenberg, outros filmes até, filmes mais policiais, filmes mais de drama, de máfia com Cronenberg, fez máfia russa com Cronenberg, Vigo Mortis é o cara doente nessa história. É umas coisas estranhas nesse roteiro, porque ali é Sedux, fica levando ele pra um lado e pro outro, mas ele dá uns rolezinhos sozinho, trabalha lá junto com a polícia, a investigação da moralidade, dá uns rolezinhos sozinhos. E todo figurino em cima dele, roupa de proteção, usa máscara, fica agachadinho, parece ninja, todo agachadinho de ninja ali, ele dá uma boa interpretação pra esse personagem, naquela cadeira de alimentação ali, ele não consegue engolir a comida direito, sofrimento dele, ele tossindo, mas é estranho isso, tem uns momentos de rolezinhos, ele faz rolezinhos pra um lado e pro outro, fica agachadinho de ninja, uma mascarazinha de ninja dele. Lia Sedux, Madeleine, mulher do seu 007, tá bonita nesse filme, cabelinho curtinho, coloca os implantes, nitadermais, tipo uns pinces dentro da pele, a testa dela, faz essa cirurgia, tem que o controlezinho, tipo sapo ali, e vai dando vários cortes, corte de CGI, né, no seu vírgula morto. O filme tem essa questão de body modification, tem gente que bota orelha no corpo, várias orelhas, apresentação de dança, várias orelhas no corpo, essas alterações no organismo, esse movimento, que é tipo um movimento secreto das pessoas, pararem de consumir comida, alterarem seu organismo, pra poder comer plástico, se alimentar de plástico, o futuro tecnológico da humanidade, seria comer o lixo industrial. Kristen Stewart, ela tá bonita nesse filme, trabalhando ali na organização, organização do governo, que registra os órgãos, se excitando ali, fazem dois copias, fica se excitando com as coisas. Nadia Litz e Tanya Batlin, são as braba do filme, as braba esquisitona da história. Ele trabalha com seu Vigo Morra, trabalha lá com outra organização, são as braba esquisitona da história. Nadia Litz, de furadeira na mão. Roteiro e direção do seu David Cronenberg, Star Trek Discovery, última temporada esquisita, sinceramente não sei o que o Cronenberg, tava fazendo Star Trek Discovery. Até agora, vi a temporada toda, não entendi muito bem ele ali. Diretor de A Mosca, a gente pode pensar nesse filme, o design ali do sarcófago, onde o Vigo Mortis fica deitado, parece bastante o design da mosca, lembra bastante a existência. Diretor de Gêmeos, Mórbida Semelhança, bastante orgânico nessa história. Diretor de Senhores do Crime, Máfia Russa, com seu Vigo Mortis, e filme policial, Máfia Russa. E diretor de Marcas da Violência, também Vigo Mortis e Maria Bela. Diretorzão de cinema, já trabalhou bem, dramas policiais, dramas de crime, mas gosta bastante de trabalhar essas questões orgânicas, filmes com coisas orgânicas ao redor. Não é tão bom quanto A Mosca, não é tão bom quanto A Existência, tipo de filme quebra-cabeça. Ele não conta toda a história pra você, mas quando você termina de assistir, você fica pensando nele, e fica colocando cenas na história pra terminar o filme. Cirurgia é um novo sexo. Todo mundo se excita com isso. Tem a cirurgia ali, arrancar órgão do Vigo Mortis, a plateia fica se cortando ali. Filme de Lamba e Ferida. Que literalmente é filme de Lamba e Ferida. Nudez, nudez na história ali, a Sedux fica peladinha ali, deitada no sarcófago. Controle de videogame, parece um sapo, controle de videogame, pra controlar esses cortes e cirurgia. Se eu vi que o Mortis é estranho, ele é doente, a Sedux carrega ele o tempo todo ali, mas ele dá vários rolezinhos, vários rolezinhos away, conversa com o policial, vai ali, dá vários rolezinhos away. Não pega a Christian Sturt. Poderia ter dado um pega na Christian Sturt. Tipo de filme quebra-cabeça. Tu fica com certeza pensando nele depois. Aqui no caso, Crimes do Futuro, Crimes of the Future, tá com uma nota 6.5. Não tem lá essas fotografias, a música da história, não é tão gritada, mas ela não é lá essas coisas. O roteiro acaba sendo um pouco estranho, de rolezinhos do Vigo Mortis, indo lá pra organização que registra os órgãos, atua os órgãos, encontrando essa galera que come plástico, come lixo industrial, vai fazer autópsia lá do menininho que morreu. Esses rolezinhos, acaba a montagem ficando um pouco estranha na história. Acho até que vale ser o 6.5. Não é filme pra todo mundo, tá? Não é filme pra todo mundo. Abre barriga, aparece órgão, sai, órgão tatuado, recheia de orelha, cola capiça aí na testa. Não é filme pra todo mundo. Ferida, corte de ferida, apesar que é feita em CGI, vai chegar no cinema. A gente vai ser convidado. Vamos chamar a gente. Não vai não, amor. A gente vai ver no cinema. Possivelmente a gente faça até outro vídeo pra vocês. Querendo conversar com a gente sobre filmes de David Cronenberg, de Vigo Mortis, é filme esquisitão, ele doente, meio tipo ninja nessa história. Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho